Tudo bom, pessoal? Varei aqui num lugar pra gravar esse vídeo de manhã cedinho. Sol nascendo lá no fundo, eu acho que vai ficar bonito pra vocês verem. Eu vou deixar a camerazinha pequena aqui comigo e deixar a imagem mais legal lá pra vocês irem assistindo. Então vamos lá, vamos conversar sobre um assunto que ontem o Anderson, do canal Nossa Vida USA, postou um vídeo onde ele fala uma coisa que eu acho que é muito realista. E eu vejo isso acontecer há bastante tempo. Então eu quero conversar aqui com vocês, pedir pro pessoal não colocar no logo do escritório, não colocar nada aqui, porque é um papo de amigos aqui, é um papo mais diferente aqui no canal. Então vamos tentar falar de uma forma mais leve aqui. Ele falou sobre uma questão que é uma frase que eu já escutei muitas vezes, né? Que os Estados Unidos não é pra qualquer pessoa, não é pra todo mundo que quer vir. Nem todos os que viram pra cá, ou os que vieram pra cá, vão continuar ou continuaram aqui nos Estados Unidos. É um país muito bacana? Com certeza absoluta. A gente vai ter que lidar com uma série de coisas diferentes, né? Culturais, da língua, da forma com que você se relaciona com as pessoas. É um país gigantesco, então você vai ver muitos costumes diferentes no sul, no norte. Às vezes um estado é muito mais conservador do que o outro vizinho dele que tá ali do lado. E isso faz com que, assim, essa diversidade dentro dos Estados Unidos, ela é muito bacana. Você consegue, dentro de um mesmo país, ter um monte de experiências com um monte de coisas totalmente diferentes. Cenários diferentes de paisagens, fisionomias de pessoas diferentes. Em alguns estados você tem aí uma predominância mais latina, no outro você tem uma predominância mais de negros, na outra você tem uma predominância mais de brancos, na outra você tem uma predominância misturada. E é uma coisa muito legal isso, né? Porque você consegue ter aí um contato com cultura que eu acho muito bacana, gigantesco. Mas as pessoas imaginam os Estados Unidos como sendo um Mickey, né? As pessoas pensam que, poxa, eu vou... pra onde você vai? Ah, vou pra Disney, vou perto do Mickey. Eu acho que ali é o lugar mais fácil pra eu aprender, porque eu vou estar dentro de uma cultura onde tem muitos brasileiros ali por perto. Não, ali você não vai aprender nada, você vai continuar vivendo a mesma coisa que você vive no Brasil. Essa é a realidade. Quando você vai pra um estado, se você quer aprender a cultura americana, você tem que ir pra um estado onde você tem contato com a cultura americana, né? E muda muito, muito, muito. Eu morei muitos anos na Flórida e eu falo pra vocês assim, eu... Eu viajei muito dentro dos Estados Unidos, eu conheço muitos estados e muitas cidades dentro dos Estados Unidos. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Mas eu digo pra vocês que assim, você morar num lugar mais americanizado vai ensinar muitas coisas, muitos valores pra você. Você vai mudar muito, muito, como pessoa, como ser humano, né? Como profissional, você vai mudar muito. Você vai mudar totalmente a sua cabeça e a forma do voo. Talvez você fique mais rígido, menos flexível, menos tolerante, mas com certeza absoluta de alguma forma isso vai impactar a sua vida, você vai mudar bastante. E eu vejo muita gente vindo pra cá no deslumbre daquele cenário, né? Poxa, eu vou pros Estados Unidos, eu vou trabalhar com quem? Não importa, eu vou trabalhar com qualquer coisa, eu vou pra construção, vou pra limpeza, vou ganhar 5, 6 mil dólares por mês e 8, 10, né? E vou viver bem com a minha família, vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo lindo. Não é bem assim. Com relação à questão financeira, sim, se você trabalhar muito, que nem um camelo, 12, 14, 15 horas por dia, você vai ganhar bem. Só que trabalhando 12, 14, 15 horas por dia, você não vai ter tempo pra se dedicar à sua família. Você não vai ter tempo pra respirar, na verdade. Você vai chegar em casa super cansado, como muitas vezes aconteceu comigo, você chega exausto em casa, morrendo de cansaço. E tudo que você quer é comer alguma coisa rápida, sem muita frescura, porque tem que ser muito rápido, correr pro banho, tomar aquele banho de gato rápido e deitar na cama pra capotar, porque tem o tempo que você tem pra dormir, pra descansar, pra no dia seguinte estar 100%. Dor no corpo, ela existe, mas você vai dizer pra ela, ó, sinto muito que você tá aí, estou percebendo que você está aí, mas dane-se porque eu preciso trabalhar. Dor de cabeça, resfriado, o que for, não existe. Você vai perceber que você não vai se permitir ter esse tipo de situação, porque senão você não recebe dinheiro, você não sustenta a sua família e você não produz. Então, de certa forma, a meritocracia fala muito alto dentro dos Estados Unidos. Por outro lado, ela te cobra um preço muito alto também. As pessoas que sempre dizem pra mim, poxa, mas eu vou ficar em casa, o marido vai ficar cuidando dos filhos, a esposa vai ficar cuidando dos filhos, e o outro vai trabalhar. Também não é bem assim que funciona. Eu sei muito bem disso, porque nenhuma das minhas esposas, das pessoas que casaram comigo, elas trabalhavam, ou que trabalhavam, trabalhavam com coisas mais leves. Então, quer dizer, elas não sentiam isso. E eu tinha a consciência e a responsabilidade de que aquele ônus ficaria sobre mim. Então, eu tinha que trabalhar muito mais pra poder manter uma casa com três pessoas. Então, eu sei o quanto isso é desgastante e faz com que a gente se consuma realmente. Ou você se dedica a uma coisa ou você se dedica a outra. Não dá pra você fazer isso. E isso é um preço que os Estados Unidos cobram todos os dias das pessoas. Você precisa achar o equilíbrio entre o que você tá ganhando e a qualidade da vida que você quer. Porque senão você passa o tempo inteiro trabalhando, 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 e você não consegue ter uma outra vida paralela a isso. Eu já vi isso acontecer comigo muitas vezes. Outra questão que as pessoas sempre falam aqui pra mim é a questão de, poxa, eu vou chegar nos Estados Unidos e vou acreditar que eu vou ter uma série de coisas aí que vão ser extremamente positivas, como saúde, segurança, escola e tudo mais. Não é bem assim que funciona. Primeiro, a questão da escola, sim. As escolas, a maioria das escolas, principalmente escolas públicas, se você tiver um visto adequado pra isso, pra colocar o seu filho ali, a maioria das escolas públicas são excelentes. Elas são muito legais, elas são muito bacanas, são uma qualidade melhor até do que as escolas privadas. Mas a saúde não é bem da forma que as pessoas imaginam. Eu já conversei isso com várias pessoas que marcam reuniões comigo e me perguntam sobre isso e eu explico isso pra elas. Eu não acho que o valor que eu pago por mês no meu plano de saúde seja alto. Eu tenho um plano intermediário. Eu acho que a diferença pro acima do meu e pro acima do acima do meu, o que dobraria mais ou menos o meu valor que eu pago por mês, ele não justifica. Porque eu teria os mesmos hospitais, as mesmas coisas, da mesma forma, talvez, talvez não, o meu copayment seria um pouco menor, mas a única coisa que realmente seria relevante ali seria o valor que eles limitam pra UTI. Então, pra você, o tempo que você fica internado na UTI, o valor que você pode gastar, seria muito maior. Então, eu particularmente não acho que uma coisa justifique a outra. Sim, eu perdi meu pai, meu pai ficou 62 dias na UTI, eu sei o quanto ele gastou. Mas eu acho que assim, eu vi também o quanto ele sofreu por ter ficado esse tempo todo na UTI. E aí eu me questiono sempre. Será que todo esse sofrimento dele valeu pelo nosso egoísmo de não querer perdê-lo? Não, então a gente coloca a sua imanência, cada um tem o seu valor. Eu acho que assim, quando Deus chama, eu me chamo. E é assim que funciona, você ter 3 milhões de limite de plano de saúde pra UTI, você ter 50 milhões, é a mesma coisa. Na hora que Deus disser, você vai vir, você vai vir. Você só vai gastar mais pra tentar lutar contra a vontade dele. Então, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus. E eu acho que assim, tudo tem o seu momento na vida e a minha forma de enxergar. Eu concordo que muitas outras pessoas pensarem diferente, tentarem pegar o plano mais mega top plus blaster sem limite de UTI. Mas o copayment, ele não é tão exagerado assim. Então, eu particularmente acho que o valor intermediário aí, ele é mais do que justificado. Mas não imagine que você vai ter um SUS totalmente gratuito, com excelente qualidade, porque isso aí não vai acontecer. Outra coisa que as pessoas também acabam tendo aqui uma surpresa muito grande é com relação ao jeitinho brasileiro. Aqui não existe isso. Eu falo isso sempre pro meu filho, sempre, 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 uma escolha ruim pode acabar com a vida de uma pessoa aqui nos Estados Unidos. Acabar mesmo, tá? Então, eu já contei pra vocês o caso aqui daquela família que foi presa no supermercado e eu tenho vários casos desses que a gente já vê presa no supermercado porque ele esqueceu de passar um produto naquele pagamento automático. Aí muita gente vai dizer assim, ah, esqueceu nada, né? Isso aí é malandragem. Colocou dentro do carrinho. Pode ser também, não sei, mas... Não vou julgar ninguém, mas aconteceu. E na hora que acontece isso, é um processo criminal. Sim, e esse processo criminal vai impactar no seu visto. Sim, vai acontecer. Então, são coisas que... Às vezes uma coisinha pequena pode gerar um problema gigantesco. Então, essa história de, ah, mas eu vou economizar no seguro do carro. Outra idiotice. Fazer seguro de carro barato é pedir pra ter dor de cabeça. É implorar de joelhos a Deus pra ter dor de cabeça. Porque se o seguro não pagar o carro que eventualmente você causar um acidente ou qualquer coisa nesse sentido, a seguradora do cara vai vir em cima de você. Vai cobrar de você. Vai penhorar seus bens. Vai bloquear a sua conta. Vai fazer um caos na sua vida. Então, é assim. Não vale a pena. Não é que, ah, o jeitinho brasileiro vai resolver um problema ou outro. Não, não vale a pena. Definitivamente, não vale a pena. A dor de cabeça que você tem por dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, consertar uma coisinha, não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Então, você precisa mudar os seus valores internos. E nem sempre as pessoas têm essa vontade ou essa capacidade de mudar os seus valores internos. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer aqui. Outra questão que também pega bastante é a questão trabalhista. O brasileiro está muito acostumado com CLT. O que eu, particularmente, acho um grande absurdo. CLT foi criada... Ela não foi criada pra proteger o trabalhador. Ela foi criada para ganhar votos. Essa é a realidade. Se você for olhar o que acontece, real mesmo, dentro da CLT, você vai ver que é um Estado extremamente atuante, intervençor. Interventor. Intervençor, exatamente. Dentro de uma relação da qual o Estado não precisaria fazer parte, ela, na verdade, ela dá tantos direitos que ela acaba fazendo com que o empresário retire esses direitos de outro lugar. então, é menos emprego, é mais encargo. Então, consequentemente, a gente vai ter que ajustar isso aí, contratando menos pessoas. Nós vamos ter que investir menos em tecnologia dentro das empresas, porque não vai sobrar dinheiro pra isso. Aí a gente vê um judiciário extremamente protetivo em cima dessa questão do trabalhador. Muitas vezes até injusto. E aí a gente faz com que as empresas acabem se blindando da melhor forma possível. E tem uma série de coisas no Brasil que acabam... Eu acredito que a legislação trabalhista ela é tão exagerada que ela estrangula o mercado de trabalho. O grande culpado pelo excesso de desemprego no Brasil é a legislação trabalhista. Então, isso é, na minha opinião, é um ponto pacífico. E aqui não existe isso. Então, é assim, você trabalhou, você vai receber. Você não trabalhou, você não vai receber. Você chegou tarde, você recebe uma hora a menos. Você chegou cedo, você recebe uma hora a mais. Você se dedicou mais na empresa, você vai receber horas a mais. Você se dedicou menos, você vai receber menos. E assim acaba sendo o mercado acabou se ajustando nisso. Ah, mas eu quero receber décimo terceiro. Não vai ter décimo terceiro. Algumas empresas pagam, sim, um bônus. Não é um décimo terceiro, é um bônus. Mas não, são todas. E são raras, na verdade, as empresas que pagam. E é assim que funciona. Ah, mas eu quero descansar, eu quero ter férias. Verdade. Algumas empresas vão conceder esse período de férias para você. Algumas vão dar um bônus de férias. Não é um salário de férias, mas é uma bonificação para você curtir as férias aí. Mas também não são todas. Eu diria para vocês que a minoria vai fazer isso. Então, mas na hora que você vai olhar no final do mês, o salário está ali. E é um salário que você consegue viver. Então, são planços que as pessoas precisam pagar, elas acabam pagando se eles quiserem ficar dentro dos Estados Unidos. Uma grande besteira que a gente vai fazendo e vai aprendendo e vai criando, vai entendendo que as coisas não funcionam assim aqui. No Brasil, quando você tem aí uma associação comercial, quando você monta aí uma instituição onde você agrupa empresários, pessoas da sociedade, políticos e tudo mais, você agrupa isso, você acaba fazendo o negócio. Aqui nos Estados Unidos, eu tentei fazer isso uma vez e me arrependi assim, amargamente, porque aquilo ali virou um cancro de pessoas querendo fazer jeitinho. Era um malandro querendo fazer mais malandragem junto com o outro. E isso, quando eu comecei a perceber isso acontecendo, na hora eu encerrei. Porque, caramba gente, não é assim que as coisas, que eu gostaria que as coisas funcionassem. Não é para isso que as pessoas deveriam se reunir. Não é para isso que as pessoas deveriam se juntar. um exemplo disso para vocês, lembrei agora de uma história. Me chamaram, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, me chamaram para ir para uma igreja. E assim, eu venho de uma família extremamente religiosa, meu pai mandou construir uma capela dentro da fazenda que ele tinha justamente para que nós pudéssemos ir ali todo domingo naquela capela rezar juntos. Na família, eu, meu pai, minha mãe, às vezes meus irmãos estavam ali, a gente ia junto para lá. Olha que bonito o sol acendeu, tá vendo? Falei para vocês que ia ficar legal aqui. E aí, eu sempre trouxe esses valores dentro da minha vida. Sempre, tá? E aí, quando eu fui nessa igreja, eu cheguei ali, conheci as pessoas, me apresentaram, enfim, eu não tenho muito esse negócio de ah, não, eu vou numa igreja católica, eu vou numa igreja evangélica, eu vou numa igreja protestante, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu não tenho muito disso, porque eu acho que Deus, na minha concepção, ele vai estar onde a sua fé estiver. E ponto final, não importa, né? Se eu quiserem numa sinagoga ou numa mesquita fazer orações para o Deus que eu acredito, ele vai me ouvir do mesmo jeito. Então, indifere o tipo de igreja ou de estabelecimento que seja. Mas quando eu cheguei ali, nós tivemos ali mais ou menos uma hora de culto, porque era uma igreja evangélica, nós tivemos ali mais ou menos uma hora de culto e depois, nós tivemos duas horas das pessoas conversando sobre, olha, me indica um cliente aqui, poxa, eu vou te indicar um outro ali, o que eu vou ganhar se eu te indicar, mas ali a gente pode fazer, olha, eu vendo isso, eu vendo aquilo, mas eu tenho um cliente aqui, eu vou te fazer um negócio. E ali o ambiente virou um ambiente comercial, onde as pessoas estavam tentando fazer negócios. Eu não acho que seja o lugar adequado. Um monte de gente faz, um monte de gente acha legal, um monte de gente faz, mas eu particularmente, para a minha concepção daquilo que eu entendo como lugar para você fazer alguma coisa, eu não gosto de fazer ali. Então, eu não fui mais lá. E aí, aquelas pessoas que eu conheci ali começaram a entrar em contato comigo, justamente para a gente fazer algumas maracontas. Olha, Daniel, você faz esse tipo de processo? Vamos fazer o seguinte, tem um amigo meu aqui, ele está com um problema, mas sim, dá um jeito ali. Cara, eu não faço isso, eu morro de medo desse tipo de coisa. E assim, eu não me envolvo nisso, eu não quero me envolver nisso. Então, foi quando eu percebi que quanto mais as pessoas tentam se criar grupinhos, se associações, e vou fazer... As pessoas não vão ali para realmente trocar informações, fazer negócios ou qualquer coisa nesse sentido. Elas vão ali para buscar vantagem para elas mesmas e talvez você tenha alguma vantagem, mas a ideia ali é ela buscar vantagem para ela mesma. Então, eu parei com esse tipo de coisa e não quero me envolver mais nisso. E outra, por último aqui, para não ficar um vídeo extremamente longo, eu vejo bastante gente chegando aqui nos Estados Unidos sem qualquer tipo de preparo, principalmente financeiro, chegam aqui na cara e na coragem e tentam cair no mundo e ver o que acontece. Bom, eu vou... Eu poderia ficar aqui horas contando histórias que eu vi para vocês em 20 anos que eu já vejo essas histórias, mas é muito complicado dizer que as pessoas virem para cá com famílias, filhos, é tenso, porque você vai colocar o seu filho numa situação complicada, bem complicada, talvez você não consiga ter todo aquele tempo que você gostaria de ter para criar o seu filho, eu sei muito bem disso porque eu criou o meu sozinho, absolutamente sozinho, desde sempre. Talvez você não tenha a capacidade de estar presente e hoje, meu filho vai fazer 16 anos no começo do ano que vem, eu digo para vocês assim que muitas vezes, muitas vezes eu tive que disputar o coração do meu filho com a rua, tive muitas vezes, porque a rua seduz, a rua é extremamente sedutora, ela é extremamente engraçada, divertida, é onde estão os amigos, é onde está a atividade, é onde está a deslumbre, a emoção, ela está na rua, e se você não cria valores e não dá valores para o seu filho para que ele enxergue aqueles valores dentro de casa e replique esses valores na rua, você está ferrado, você vai perder seu filho para a rua, você vai ver um amigo bacana e engraçado oferecendo alguma coisa esquisita para o seu filho usar, vai ter aquela menininha que talvez não seja a menininha mais boazinha da escola e que vai seduzir o seu filho e vai falar para ele, olha, vamos tomar esse negócio junto aqui, enfim, se você não estiver presente na vida do seu filho, você vai perder ele para a rua porque a rua seduz muito, muito, se ele não tiver valores desde pequeno, desde que ele nasceu, se ele não trouxer valores dentro dele que o impeça de fazer alguma coisa que ultrapasse esses valores que você ensinou para ele, que você tem que falar 50 vezes, não é uma, é 50 vezes, é todos os dias, é toda hora, é todo minuto, você ali cobrando, e lembrem, as exceções fazem as regras, meu pai sempre dizia isso, então se você permitir que ele escorregue uma única vez, ele vai enxergar aquilo ali como, escorreguei, não tem problema, foi uma vez, duas vezes na vida, 50 vezes na vida, o que é isso? E aí ele começa a criar aquilo ali, um hábito dentro dele, então, você não estar presente na vida do seu filho é muito complicado, ontem, por coincidência, lembrei agora, até uma amiga minha mandou uma mensagem no WhatsApp, perdão, no Instagram, e a gente estava conversando sobre essa questão, debatendo sobre essa questão, e debater comigo sobre guarda de filho é muito complexo, porque eu tenho a guarda do meu filho desde que eu me divorciei, e eu sempre cuidei do meu filho absolutamente sozinho, não tive ajuda financeira de absolutamente ninguém, não tive ajuda emocional de absolutamente ninguém, minha mãe é muito mais velha do que eu, meus irmãos, cada um tem a sua família e moram longe, e a família da mãe do Rafa sempre foi totalmente ausente, totalmente, em tudo, em todas as questões, tudo, então assim, nunca ajudaram em nada, até hoje, não sei nem onde estão, com o que fazem, e é melhor assim, então, eu sei o que é criar uma criança sozinho, e eu sei o que é trabalhar junto com essa criança do seu lado, mas ali, eu sei o que é isso, e ontem a gente estava conversando sobre essa questão de, poxa, mas é um direito da criança ter a pensão do pai, porque senão a mãe não consegue sustentar a criança, ou vice-versa, é um direito do pai, se o pai tiver a guarda, a mãe pagar a pensão para a criança, alguma coisa assim, sim, é um direito, eu concordo, tem que ser, e eu acho que naturalmente, instintivamente, não precisava nem de uma ação judicial para discutir essa questão de pensão, é uma obrigação do genitor ou da genitora, dos dois, não é obrigação de um, é obrigação dos dois, ah, mas a mãe não trabalha, não trabalha porque não quer, ah, mas ela não tem tempo porque ela tem que cuidar da criança, mentira, eu cuidando do meu filho sozinho, sempre trabalhei, sempre paguei as contas de dentro de casa, não tinha ninguém me ajudando, e fiz mestrado, doutorado, estudei, cuidei do meu escritório, sempre, o Rafa ali do lado, tinha dias que ele estava de saco cheio de estar dentro do meu escritório, mas ele estava ali do lado, quem foi a palestras minhas sabe que o Rafa estava sempre sentado atrás de mim nas minhas palestras, perdi a aula, sinto muito, mas estava ali do meu lado, e aí, eu estava conversando com ela sobre essa questão, falei, poxa, vamos ter filho, vamos não, eu e ela não, ela tem, é casada, não tem nada a ver com isso, mas as pessoas, vamos ter filhos, vamos, sei lá, criar uma família que é muito legal, que é bonito isso, na teoria, mas na prática as pessoas morrem, as pessoas têm problemas de saúde que impedem elas de trabalhar, e aí, ter filho, quando só uma das pessoas, e muitas vezes nenhuma das pessoas, tem capacidade financeira de sustentar a criança, é muito arriscado, é muito arriscado mesmo, essa pessoa pode perder o emprego, essa pessoa pode, Deus o livre, pode ficar doente, pode morrer, pode divorciar, ele pode querer ter outra família, e aí aquele filho, aquele que nasceu desse relacionamento que não deu certo, ou que deu certo e a pessoa de repente faleceu, ou ficou doente, alguma coisa nesse sentido, ele fica totalmente desamparado, então eu sou sim a favor de planejamento familiar, se dois têm capacidade de sustentar sozinha uma criança, beleza, manda bala, ah, só um tem capacidade de sustentar a criança, faz uma poupança, faz uma previdência, faz um seguro de vida, faz alguma coisa nesse sentido, porque surpresas podem acontecer, e se as surpresas acontecerem, pelo menos a criança fica ali resguardada e protegida de uma situação da qual ela não fez parte da decisão, ninguém chegou para a criança antes dela nascer, mandou uma mensagem lá para Deus, Deus, pergunta para o espírito dessa criança desse jeito, ninguém perguntou, então se ninguém perguntou a criança não participou, você tem obrigação como pai, como mãe, de zelar e cuidar dessa criança da melhor forma possível, pensa nisso, e quando você vai para outro país, você precisa ter essa estrutura. Bom pessoal, é isso para o vídeo não ficar longo demais, já falei bastante aqui, foi mais um aconselhamento aqui, concordando ou discordando, deixa o seu comentário aqui, para a gente de repente debater sobre isso, e espero que cada um aí consiga, dentro da sua própria cabeça, do seu próprio coração, pensar nessa estrutura, de como vai ser a sua mudança para um determinado país, seja Estados Unidos ou qualquer outro. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.